Música Pra começar eu vou aplicar essa base da Mary Kay, que é a mais clara que eu tenho. Ela é a Beige On. Música Agora eu vou usar essa sombrinha rosa, ela é bem clarinha, vou aplicar ela em toda a pálpebra móvel. E depois eu vou vim com o marrom só pra marcar o conco, é uma coisa bem básica mesmo. Música É uma coisa bem bobinha, se você quiser você nem precisa fazer isso, porque a gente vai borrar tudo depois com o roxo ou o vermelho que você escolher. Então eu tô fazendo assim, mas se você quiser você nem precisa fazer. Agora eu vou aplicar essa sombra clarinha abaixo da minha sobrancelha, pra levantar o olhar. Música Agora a gente vai partir pro delineador, esse aqui meu é delineador líquido, a gente vai fazer o delineado gatinho bem puxado. Música Calma que vai dar certo. Música Ó, bem puxadão mesmo, né? E não precisa ficar perfeito, não precisa ficar perfeito porque é o meu zumbi, né? Depois de fazer o delineado a gente vai começar a fazer as olheiras, eu vou usar o vermelho e o roxo. Vou intercalar com essas cores, vou passar o vermelho aqui na raiz dos cílios e depois vou passar o... vou passar no roxo, tá? Deixa minha boca tá preta e que eu tinha passado o batom preto, já tirei e ficou estranho, mas... Whatever, vamos continuar. Música Se você quiser você pode misturar o vermelho com um pouquinho de preto, só pro vermelho ficar mais escuro. Música Depois disso a gente vai aplicar o roxo que eu tinha falado, logo abaixo do vermelho. Música Depois de aplicar o roxo eu vou passar um pouquinho de preto, vai escurecer aqui a bordinha de onde a gente passou o roxo. Música Música Eu vou subir até aqui a sobrancelha, fazendo como se fosse um círculo. Música Agora nós vamos marcar as sobrancelhas, lembrando que as sobrancelhas das pinups são sempre bem marcadas, finas e quanto mais levantada que você conseguir fazer, vai ser melhor pra esse tutorial, tá? A minha eu só vou seguir o desenho normal dela, tá? Música Eu tô usando essas sombrinhas aqui da Erato. É um marronzinho claro. Música Eu tô achando que esse marrom tá ficando muito claro. Aí eu vou pegar o marrom mais escuro, tá? Música Agora nós vamos passar um batom vermelho. Música Aí aqui na testa eu vou fazer um corte. Música De mentira. Achei que você fosse cortar mesmo a sua cabeça. Música Depois de fazer esse corte eu vou pegar um pouquinho de vermelho com preto pra fazer uma sombra. Música Aí ele vai ficar assim, tá? Aí o sangue eu comprei esse aqui no ebay, eu não me lembro quanto eu paguei. Aí eu vou passar ele aqui um pouco na boca e um pouquinho perto do olho. Música Tá parecendo um rosa aí, pra mim tá parecendo que ele é rosa. Música Caiu tudo. Música Jesus Caiu um monte. Ainda bem que minha... Hum, caiu até no meu cabelo. Ainda bem que minha calça é preta. Esse aqui ele é bem aguado. Música 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 Se você quiser você pode fazer um pouquinho de contorno. Agora eu decidi fazer, eu não ia fazer, mas eu vou fazer só um pouquinho. Música Agora o cabelo. O cabelo é muito fácil. Eu vou só repartir ele aqui em cima. A gente vai fazer um topete. Música Você reparte a quantidade que você quiser, vai enrolar assim e empurrar pra frente. Ele vai ficar um topete. Música Música Depois é só colocar um grampinho. Música Música Pra prender um ou dois. Música Se você quiser você pode colocar spray. Música Música Então gente, a câmera parou de gravar. Então eu vou só voltar pra mostrar como que eu coloquei os chifrinhos. Você pega uma mecha. Fazer assim, ó. Se você tiver pouco cabelo como eu, né? Se o cabelo for um pouquinho e tal. Aí você faz isso. Música Aí depois, ó, eles são assim, ó. Música Aí, você só vem e coloca. E esse é o resultado final, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de... Vou tentar colocar aqui, ó. Não quero ver se eu vou conseguir. Vou tentar colocar aqui do lado dos outros tutoriais de Halloween. Espero que vocês tenham gostado desse. Que gostem dos outros também. Que eu vou tentar colocar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas... Já fiz o desafio. E é isso. Obrigada. Se inscrevam no canal. Beijos. Participe do sorteio. Que eu vou deixar aqui também, ó. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.